Diante do impasse com o governo do Estado, a Assembleia Legislativa pode até apresentar uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, para definir a situação dos aposentados, que já vem se arrastando faz tempo. E esse é um dos assuntos agora, na entrevista aqui com o deputado Tiago Silva, do MDB, que vai falar aí também sobre o projeto que prevê que os idosos com doenças raras também fiquem isentos dessa taxação da Previdência, que subiu de 11% para 14%. Deputado, boa tarde. Boa tarde, Lúcio, a todos os amigos aqui, telespectadores do programa Jornal do Meio Dia. É uma satisfação estar aqui, Lúcio, e para falar desse assunto muito importante para os nossos servidores. Deputado, qual o problema aqui para resolver essa questão aqui da taxação dos idosos com doenças raras? Isso já não tinha que estar resolvido, pronto e acabado? Sim, Lúcio, esse tema já deveria ter resolvido lá na reforma da Previdência, quando foi votado o ano passado, mas não foi incluso. E agora a Assembleia Legislativa está fazendo um trabalho para convencer o governo do Estado para que possa chegar nesse consenso. Foi feita uma comissão, o deputado Botelho está à frente dessa comissão, o governo sinalizou positivamente a essa comissão. O projeto já tem ali também a aceitação dos deputados e antes de ser colocado em plenário e passar pelas comissões, tem que passar pelo conselho que existe aí da Previdência. Foi pedido vista nesse conselho e para que antes eles possam também analisar esse projeto para que seja encaminhado lá para a Assembleia Legislativa para poder ser apreciado. Eu tenho defendido que além desses servidores de doenças raras, nós temos que ampliar para que todo servidor só pague acima do teto do INSS, que é o valor de R$ 6,100. Agora, deputado, é desse ponto aí que eu queria ouvir o senhor. Por que é que aqui em Mato Grosso não se aplica a mesma regra da versão nacional da reforma da Previdência? Lá não ficou aprovado que o aposentado, o pensionista, só vai pagar, só terá o desconto da Previdência a partir do teto do INSS? Não é isso que se aprovou lá? Sim, na reforma nacional, que foi aprovado pelo Congresso, definiu que acima do teto dos R$ 6,400. Isso, mais ou menos esse valor aí. Então, o governo do Estado, em razão do déficit da Previdência, que todo ano tem que incrementar mais de R$ 1 bilhão da reforma, da conta 100, dos recursos próprios do governo, tem que fazer esse incremento aí na Previdência, alegou que era necessário colocar esses 14% também taxando os aposentados. Eu, particularmente, fui contra, por entender que nesse atual momento que nós estamos vivenciando, apesar de toda a crise, o Estado está crescendo, a receita do Estado está aumentando, é melhor do que praticamente... Nesse ano já aumentou 20%. Isso, praticamente 20%. Melhor do que todos os Estados aí e também do Distrito Federal e com isso haveria aí uma margem para que pudesse ser utilizado desse recurso que houve esse acréscimo para compensar esse déficit da reforma da Previdência. Então, a gente está nessa luta. Nós tivemos a reunião essa semana. Não chegou-se no consenso ainda. Vários deputados, principalmente os deputados ligados aos servidores públicos, está trabalhando nesse convencimento para que o governo também possa chegar nesse entendimento. Porque não depende apenas... Porque quando eu falo o governo, é lúcio, porque não depende apenas dos deputados. Porque se o deputado apresentar esse projeto, ele entra como vício de iniciativa e ele é derrubado pelo governo. Então, é um projeto que tem que vir do governo do Estado. Deputado, todo mundo sabe, ninguém discorde de que precisa resolver o rombo da Previdência, porque senão daqui a pouco não tem dinheiro nem para pagar os aposentados. Agora, tem que ser em cima dos aposentados, principalmente desses que ganham menos de R$ 6.400, não tem outra forma, e tem, né? Tem outras formas de se encontrar recursos para cobrir esse rombo, né? Sim. O governo do Estado teve aí a coragem de reverter a situação econômica do Estado, fazer várias reformas, uma delas foi a reforma tributária. O Estado de Mato Grosso está na condição favorável. Quando o governador Mauro Mendes iniciou o mandato, não tinha condições de pagar os empreiteiros, várias obras paralisadas. E hoje várias obras estão andando no Estado de Mato Grosso. Porém, a gente entende, e como um dos deputados que defende os servidores públicos, nós entendemos que essa culpa, essa conta não pode ser somente creditada aí, debitada na conta do servidor público do Estado de Mato Grosso. Então, nós estamos defendendo que esse acréscimo que houve aí das finanças do Estado nesse ano, o governo possa rever essa situação e mandar um projeto para a Assembleia que isente até o limite, assim como foi feito a nível nacional. Agora, se o governo não enviar esse projeto à Assembleia, o deputado Tiago Silva apoia a PEC, uma proposta de emenda constitucional, que aí, segundo informações do deputado Eduardo Botelho, não precisa da autorização do governo. Se a PEC for aprovada, o problema estaria resolvido, isentando os aposentados desse desconto de 14%, aqueles que ganham até o teto do INSS. Sim, nós fazemos parte da base do governo, nosso partido, o MDB, mas o meu posicionamento sempre foi muito claro quanto a essa situação do servidor público. Então, eu apoio, sou totalmente contrário, taxar o aposentado. Por quê? Porque o aposentado já pagou toda a sua vida, o professor, já passou toda a sua vida pagando a Previdência. E, além disso, nesses últimos anos, além de ter colocado esses 14% na conta do servidor, ter que pagar novamente a Previdência, o servidor não teve o RGA, em razão de vários motivos, um dele por decisão nacional e também muitos servidores aposentados estão gastando muito com medicação e a gente tem recebido todos os dias reclamações, pedidos dos servidores para que possam resolver essa situação. Então, o meu posicionamento como deputado estadual é que nós possamos aí isentar os servidores até o teto definido pelo INSS em torno de R$ 6.400. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Muito obrigado, Lúcio.